Eu me recordo de ter visto, tanto no Ramayana, que é um épico indiano, quanto na cidade antiga, que fala do Roma, essa necessidade de você, por exemplo, você vai derrubar uma floresta para construir uma casa, fazer um cerimonial para pedir licença na natureza, ou você vai ocupar uma casa que já foi ocupada por outra família, fazer uma limpeza que não seja só no plano físico, as formas mentais de quem morou ali ficam impregnadas, ou seja, ele ia ver toda uma tecnologia nessa outra parte, e um dia a gente ia ter que recuperar também. A paz era muito impressionante, e Roma, que é uma civilização mais próxima de a gente, o Pater Família regulamentava tudo para que as consequências psicológicas, morais e espirituais não fossem danosas para o plano, coisas que hoje a gente considera extremamente inofensivas. Você sabe, não sei se você já teve oportunidade de ler esse livro, a cidade antiga, a maneira como, por exemplo, quando uma pessoa morria de uma forma trágica e inesperada, ele colocava toda a família de quarentena, para que as pessoas não ficassem evocando aquele fato, e pudessem evocar uma série de desastres em sequência no plano. Ou seja, como diz lá Shakespeare, espirma mais mistérios entre o céu e a terra do que pode crer qualquer fã filosofia. Mas, enfim, esse é assunto para outra coisa. Mas isso eu acho interessante, assim, o Feng Shui, que de alguma maneira é isso, né? De alguma maneira eles tinham uma percepção da realidade, de uma dimensão da realidade que nos afeta, que hoje em dia a gente perdeu. Então é uma tradição ainda que ajuda a gente a recoletar, né? Essa dimensão mais de causa e efeito, também nível de ideia, de valor. É impressionante como a gente foi insensível, né? Porque eu me recordo da minha avó. Tá bom, eu já não sou muito jovem, né? Mas a minha avó não é tanto tempo assim. Minha Anjulieta, ela se sentia mal quando a casa estava suja em algum lugar, em algum cantinho, parece que aquilo incomodava ela. Ela dizia que ficava com o bicho carpinteiro. Aí quando você vê, por exemplo, a tradição japonesa, a tendência dos tempos serem redondos, dos barcos serem redondos, não quererem cantos para que a sujeira não se acumule ali, isso não roube energia deles. A gente já soube isso em algum momento. Hoje vivemos uma mulher em posição, tem que ficar limpo, por quê? Não sei. Não, não fica limpo. Não há uma percepção psicológica de quanto a sujeira e a desócrita, por exemplo, nos faz mal. É, parece que a gente desconectou das coisas, né? Nós desconectamos do homem, né? A gente vê na natureza. Vivemos em função das coisas. A finalidade do processo não é mais o homem, são coisas. Sim, é, o resultado, só estamos fora do ser humano. É, nossa, isso é uma conversa muito interessante, porque é pelo menos umas dez tradições que passam para a minha cabeça. Sabe como é que eu costumo explicar isso para os meus alunos? Imagina você que tem uma árvore em cima de uma montanha. Sim. E todo mundo está subindo essa montanha tentando ver o que tem lá em cima. Quem subiu muito pouco, olha para cima e só vê um pedacinho de uma folha verde, diz, é uma massa verde. Quem subiu menos ainda, não vê nada, diz, não tem nada em cima da montanha. Todo mundo que subiu até um certo nível vê que é uma árvore. Esse aqui é Inca, fala em Queixua. Aquele lá era indiano, fala em sânscrito. Mas todos eles falam de uma realidade. Quando se compara, você vê. Sim. E todos eles viram a mesma coisa. Claro. Isso é bem interessante. É uma das comprovações que a gente tem para perceber onde a gente está precisando quando fala de filosofia. Dizem que é o grande trunfo da filosofia, de tudo comparado das tradições. Isso. Que ajuda a gente a ver esses universais. Estão por trás da aparência que muitas civilizações já viram e falam de maneira diferente, mas estão falando da mesma coisa. Tiveram esses Platão falando da realidade humana, do Estado e Confúcio, é mesmo normalizando. só que o trunfo está diferente. É, você fica numa disjuntiva complicada. Em primeiro lugar, ou eles viram uma coisa, ou seja, existe algo a ser visto, a natureza humana não inventa a realidade, ela simplesmente é constata, ou Platão, Confúcio e os Incas fizeram um comprova para enganar a gente. E aí você é obrigada, por um silogismo muito simples, a concluir que existem certas realidades, que podem chegar a ser percebidas. Elas não estão inventando, estão captando. E que não adianta inventar, porque você não muda a realidade. A opinião humana não conforma a realidade. Ela pode chegar a perceber, a pergunta a realidade, mas todo mundo achava que a ideia era plana. E nem por isso ela ficou plana. Ou seja, a opinião humana não conforma a realidade. Isso dá a gente, isso dá uma noite de bate-papo. Pena que a gente tem um tempo, vocês têm um tempo, porque olha, o filósofo é um bicho danado para puxar um assunto, puxar um dedo de prosa, grudar com outro e entrar à noite. Obrigado.